A ação começou no cruzamento das ruas Gardênia e Orquídeas, bairro Jockey Club. Aqui o funcionário de uma clínica, que já vinha sendo seguido, foi abordado pelos criminosos e teve um malote de dinheiro subtraído. Nesse momento, o cabo Valdir agiu. A atitude do militar foi pedir carona a um vizinho da clínica e iniciar uma perseguição. Os dois saíram juntos em uma caminhonete e, nesse ponto da Avenida Jockey Club, avistaram os dois suspeitos que andavam em uma moto. Não havia como passar. O sinal lá na frente estava fechado e carros bloqueavam o caminho. O militar desceu então do carro com arma em punho, dando voz de polícia. O criminoso que estava na garupa também desceu do veículo, sacou da arma, iniciando a troca de tiros. O policial, treinado, disparou na perna do suspeito para tirá-lo de combate. Já o criminoso não escolheu onde atirar. Acertou a perna e o peito do policial, que ainda foi socorrido por colegas, mas morreu a caminho do HUT. O bandido ferido foi resgatado por este carro cor prata flagrado por uma câmera de segurança. O veículo pertence a um velho conhecido da polícia, com quatro passagens pela Polinter. Esse carro, nós já temos todo o dossiê dele, inclusive fornecido em uma investigação feita pela Polinter, onde esse carro foi adquirido na zona norte de Trezina, com documentos falsos. Contudo, o indivíduo que adquiriu ele, nós já temos a identificação, nós já sabemos quem é, e nas próximas horas ele será localizado para dar esclarecimento sobre realmente o que foi, quem é que estava dentro daquele carro. O veículo já teria sido utilizado por um mototaxista em assaltos na zona sul da capital. Nós já temos já informações que é um mototaxista, aliás, é um bandido travestido de mototaxista, e esse indivíduo já havia praticado assaltos aqui na zona sul de Trezina e outros locais de Trezina. E ontem, infelizmente, foram praticar esse assalto ali na zona leste, e o cabo da polícia militar, o cabo Valdir, foi intervir e realmente foi morto. Policiais da Delegacia de Homicídios continuam em campo. O cabo Valdir Mendonça do Vale tinha 46 anos. Era lotado no 5º Batalhão da Polícia Militar, que cobre a zona leste de Trezina. O velório foi ontem à noite na igreja evangélica que o militar frequentava, no Vale do Gavião. O corpo foi sepultado no município de Olho d'Água do Piauí. Foi um desespero para a família, para a gente que acompanha de perto e que conhece bastante tempo. A corporação permanece em luto. A polícia militar realmente está de luto, lamentamos bastante. Estamos sentindo a mesma dor que sente certamente a família e os familiares, porque era um irmão nosso de farda, que nos deixa de forma muito trágica. Então, nós lamentamos profundamente. O subcomandante da PM também comentou os sucessivos assassinatos de policiais em folga. O policial, naquela ânsia de resolver o problema, de se relacionar com aquela situação, acaba fazendo uma situação como essa do cabo Valdir. Nós temos insistido nisso, orientando nossos policiais para que a gente possa diminuir esse tipo de incidência. Vamos continuar trabalhando nesse sentido e orientando, preparando mais nossos policiais no tocante de sua defesa pessoal. O cabo Valdir deixa esposa e três filhos. No local do confronto, um colega de farda fez hoje uma homenagem solitária. Uma flor, para simbolizar uma alma guerreira que partiu defendendo a sociedade. Uma flor, para simbolizar uma alma guerreira que partiu defendendo a sociedade. Uma flor, para simbolizar uma alma guerreira que partiu defendendo a sociedade. Uma flor, para simbolizar uma guerra guerreira que partiu defendendo a sociedade.